Não mande mensagem pra ele, primeiro faça isso, faça exatamente o que eu vou ensinar você agora aqui, aqui nesse vídeo Então a primeira coisa que você tem que fazer é assistir o vídeo, porque nesse vídeo, meu amor, eu vou dar aqui a direção certa, correta O que você vai fazer pra que você seja feliz no teu relacionamento, pra que você pare de sofrer, pra que você não se torne um lanchinho da madrugada Pra que você não se torne uma ficante fixa, pra que você não seja ousada, humilhada, pra que você não seja vulgar na vida de um homem, descartável Pra que o cara te veja com alto valor, com qualidade, pra que ele respeite você Olha só quanta coisa que você vai aprender comigo aqui, simplesmente assistindo esse vídeo, alguns minutos que darão passos importantes pra dias, horas e momentos incríveis na tua vida É você decidir, assistindo o vídeo, eu vou deixar bem claro aqui pra você um detalhe Você vai aprender comigo aqui, quando que você deve mandar mensagem pra ele, quando que você não deve mandar mensagem pra ele O que acontece quando você manda uma mensagem pra um homem, e também o que acontece quando você não manda mensagem pra um homem Então quando você toma a decisão, tipo assim, vou parar, vou prestar atenção no que o jogador tá me dizendo Pra que eu tome uma decisão com o meu CC, que é o meu calça caída Você está investindo em você, e tempo investido no teu emocional, na tua felicidade, é tempo ganho Depois que você tomou essa decisão de assistir comigo esse vídeo Então o segundo passo é bem mais prazeroso de fazer É aquele momento em que você vai olhar pra dentro de você, e você vai fazer uma autoanálise Você vai decidir e vai pensar assim, cara, mas o que eu tô fazendo? Eu tenho certeza que vale a pena mandar uma mensagem pra ele? Eu tenho certeza das coisas que eu estou fazendo? É necessário? Ele tá merecendo? É aquele momento que você tem que analisar mais profundamente O que você quer da tua relação? É o momento que você tem que tirar de lado o Chico Toicinho e pensar apenas em você O que que eu quero pra mim? Me dá prazer esse homem? Me dá segurança esse homem? Me faz sentir-se especial esse homem? Ele é um homem que está me dando prioridade na vida dele? Ele é um homem que está presente na minha vida? Ele é um homem que me traz momentos onde eu me sinto uma pessoa especial No ambiente de vida dele, no dia a dia, nas coisas dele? É aí que você começa a fazer uma análise mais profunda O que que eu estou fazendo? O que que eu estou perdendo? E o que que eu estou ganhando? E nesse meio tempo, ou será que eu estou apenas empatando a minha vida? É aí que você começa a analisar se vale ou não Dentro desse primeiro análise que você pega e já traz pra você, tipo assim, O que que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Por que que eu estou tomando essa iniciativa? Você, num terceiro passo, vai fazer o oposto Você vai pensar nele Como esse homem está me tratando? De que maneira eu estou sendo tratada por esse cara? De que maneira eu estou sendo vista por esse homem? Ele é um cara que realmente se preocupa com as minhas coisas? Ele é um cara que me pergunta se eu trabalhei legal Se eu passei a noite bem Se minha mãe está melhor Se eu apresentei meu projeto e deu certo Se minha filha melhorou da febre Sabe? Ele é um cara que realmente me faz me sentir na vida dele? Ou ele é um cara que simplesmente me vê quando quer? Na hora que dá? É um cara focado no sexo? É um cara focado na vida? É um cara focado no trabalho? Desculpas? É um cara mais jogado? Ou um cara que não toma atitude? Que homem é esse? O que esse cara pensa de mim? Como que ele me vê? Como que ele me trata? Quem sou eu na vida dele? Joia rara ou bijuteria? É aí que você começa a analisar A importância que tu tens na vida dele Se você é importante Enquanto você está analisando isso Eu quero dizer uma coisa Importante mesmo é você pra mim Tão importante que eu quero pedir pra você Me ajudar a chegar a mais mulheres Que ainda não conhecem o meu trabalho Tantas mulheres precisam de ajuda E a gente não chega até elas Tá? Pra isso acontecer eu preciso só que você se inscreva aqui no canal Vai no botãozinho ali Inscreveu-se no canal Aí o YouTube vai mandar pra mais pessoas Mais mulheres que ainda não conhecem o trabalho E você me ajudou a ajudar tantas outras mulheres Agora é o momento Da gente pensar juntos o seguinte Depois que você analisou Se o que você quer é o correto Mandar ou não Como ele trata você Agora é o momento que eu vou dizer pra você Quando que você pode mandar uma mensagem pra um homem Quando você deve mandar uma mensagem pro cara Você deve mandar uma mensagem pra um homem Quando, primeiro, ele te valoriza Ele está demonstrando Não apenas falando Ele está entregando a você Qualidade, presença, importância Sabe? Quando você percebe que o cara se preocupa com você Quando esse cara está presente no teu dia a dia Quando você é importante na vida dele também Quando esse homem valoriza, se preocupa E não é naquele momento Nos primeiros meses ali Um mês, dois meses Porque ali ele vai estar toda hora à disposição Vai ficar quatro horas, cinco horas Sete, oito horas falando com você Aí é normal Aí ele está queimando o combustível Porque ele quer pegar você Ninguém é mais determinado que um homem Que quer pegar a mulher pela primeira vez Eu estou falando aqui, ó Do segundo, terceiro, quarto mês Ele continua presente na tua vida? Opa! Continua? Então, vou mandar mensagens Aqui eu posso ser um pouco mais carinhosa Porque ele é carinhoso comigo Aqui eu posso entregar um pouquinho mais De intimidade Aqui podemos ser mais queridos Também não ficar apenas Apenas Distanciando Jogando Não Aqui eu estou mais segura Eu posso trazer esse homem pra perto de mim Mas olha É nesse momento Em que você percebe Que essa pessoa Também Está dando aquilo que você merece Tá, Jogar Então nesse momento Eu posso mandar mensagem Ok Mas em que momento Que eu não posso mandar a mensagem? No momento Em que você já percebeu Que é só você Que corre atrás Aquele momento Em que você percebe Que Se você não fala com ele Ele não fala com você Aquele momento Que já faz dois, três, quatro dias Que o cara não te responde Aí você Mandou a última mensagem É você que manda de novo Tipo assim Insistindo Se maltratando Implorando Rastejando Liquidação Me leva Me carrelga Sabe? Não Aí não Nesse momento Você não deve mandar mensagens Entendeu? Por quê? Porque esse momento É o momento em que você vai ferir O básico do básico Que é Você estar bem emocionalmente Mas você não está Você está dependente Você está ansiosa Você está naquele momento carente Então você busca suprir uma carência Em cima de alguém Que não está nem aí pra você E o que é pior Essa pessoa vai se sentir segura Vai se sentir o dono do jogo E ele vai magoar você Vai brincar Quanto mais você correr atrás Mais vai te humilhar E te pisar Então não vai adiantar E aí depois de você mandar Três, quatro mensagens Você vai se olhar no espelho E dizer assim Cara Eu estou péssima Eu estou mal Estou me sentindo um lixinho Mas por quê? Porque não vai ter retorno Porque essa pessoa não está nem aí Pra você Está andando e Andando pra você Presta bem atenção Não é o momento de mandar mensagens Quando você percebe Que a pessoa não entrega Pra você O que você está entregando Muito bem Então, Jôber O que acontece Quando eu não mando mensagem Pra um homem? Bom, quando você não manda mensagem Pra um homem A primeira coisa que vai acontecer É ele perceber Que você não é uma garota Daquelas que está correndo E babando E implorando ele Na tua vida Que você não está disponível Que você não é uma qualquer Que você não está rifando O teu sentimento Que você é uma mulher Que tem posicionamento Que tem tempo pra você Não o tempo todo Só pra ele Que você tem teus compromissos Que você não está apaixonada Que você não está entregue Ou seja Você oferece lutar Pra esse homem Disputa Tipo Opa Essa aqui é diferente Eu não conquistei Ela não é pata Ela não está aqui jogada Aos meus pés Como qualquer outra menina Essa mulher é diferente Essa mulher Deve Ter Coisas mais importantes Eu não sou prioridade Eu não sou importante Ainda pra ela Outra De repente Ela Tem outra pessoa De repente Ela Isso De repente Ela aquilo Cara Ela não está jogando Por que ela não está jogando? Porque ela faz Mais o que o Jôber ensinou A regra de três O Jôber E qual que é? Às vezes ela me responde rápido Às vezes ela demora um pouco Às vezes ela fala Só um pouquinho Já falo contigo Porque se a mulher Estivesse jogando Ela demoraria sempre Pra responder Aí ficaria na cara Que era um jogo Mas ela deixa O homem Indeciso Sem saber Ela é mística E é aí que você Começa a pegar O homem Pelo ponto fraco A concorrência A busca A caça E principalmente O territorialismo De ele achar Que já era dono Mas não é Perder o negão Deixa ele inseguro E essa insegurança Faz ele correr atrás Tá Jôber O que que acontece Quando eu mando mensagem? Quando você manda Uma mensagem pro cara E o cara está apaixonado É o cara certo Ele vai entregar pra você A resposta que você quer Ele vai entregar pra você A mesma frequência Ele vai entregar o amor O carinho Ele vai te dar aquilo Que você está buscando Ele vai ser prestativo Ele vai ser fofo Vai ser maravilhoso E ele vai ser uma orquestra Tocando afinado Agora se você manda mensagem E essa pessoa Não está afinada a você Ele vai te olhar Como mais uma Olha lá a pata Mais um insistindo Querendo sair comigo Ai apaixonada E não sei o que Cara, tô cansado Essa garota no meu pé E vai começar a desdenhar você Ou vai colocar você Pro final da fila Aonde ele tem outros contatinhos E outros interesses E você não chega Ao teu objetivo principal E qual é o objetivo principal? Que é conquistar essa pessoa Que é ter esse homem na sua vida E fazer com que ele se apaixone Então antes de você mandar Uma mensagem para um homem Por favor Assista esse vídeo Faça o passo a passo Que eu estou ensinando você E você vai ver Quanta mudança vai acontecer Na tua vida Muito obrigado Grande beijo Amor e paz